A mãe do jovem já pensa no pior. São 16 dias sem ter notícias do filho caçula. Eu não sei o que pode ter acontecido com o meu filho. A dúvida que está te atormentando, o que mais está te fazendo preocupar aí no seu coração de mãe? É que alguém tenha dado fim no meu filho e ter jogado o corpo dele em algum lugar por aí. O Alexandre é de uma família bem humilde, é aqui onde ele mora, né? Família humilde, mas batalhadora, que trabalha. A mãe dele trabalha como diarista, o pai como garçom, fica até de madrugada trabalhando, né? Isso é verdade, sim. E ela estava me contando que deixou até de fazer as diárias, que tem 15 dias, né? Desde que ele sumiu, que ela não consegue mais se concentrar, não consegue ir para casa de ninguém para trabalhar, né? Para ter o dinheiro. A casa, por exemplo, que eles moram aqui é uma casa alugada. Então, assim, a vida deles parou, mas o mundo não para, né? E vocês precisam de ter uma notícia. Eu quero até que você me acompanhe ali, vamos mostrar que tem o quartinho dele aqui, né? Que está arrumado. A foto de quando ele estudava. A paixão dele ali, né? Que é o Corinthians. Vamos lá no quarto dele. Me mostra aqui. Tem algumas fotos mesmo que ela está guardando aqui. Passa noites, noites e noites olhando para essas fotos. Vem aqui, Andréia, vamos mostrar. Olha só, tem essas fotos aqui. Fotos mais recentes que ela revelou. E ela estava me contando até que levanta de madrugada, vem aqui para esse quarto, fica olhando para as fotos e chora de desespero por não ter nenhuma notícia. Aqui, olha só, camiseta dele. E é nessa cama, aqui, onde tem todas as coisas dele, né? Coisas guardadas, as roupas dele. Está tudo esperando o Alexandre voltar, que é a esperança dela, né? Que ele volte com vida. Mas, de qualquer forma, a Rosa precisa de uma notícia. Chega aqui. É nessa cama aqui que a senhora senta e chora e se desespera. Vamos conversar. Como é que está sendo a sua vida, né? Nesses últimos 15 dias. Olha, está sendo muito difícil, gente. Porque sem nenhuma notícia do meu filho. Porque, assim, o meu filho, ele foi criado. Sempre falei para ele, respeitar os mais velhos, respeitar o próximo. Não se envolver com nada, com nada de errado. A família já procurou a polícia e até a ajuda do Ministério Público. A gente já procurou por vários lugares. No caso, a TV, as redes sociais, a delegacia. A gente liga todos os dias. A delegada responsável, a doutora Carolina Braga, lá da DPCA de Aparecida, fala que está em sigilo. Em sigilo que a gente tem que aguardar. O Alexandre foi visto pela última vez nesta praça, que fica a cerca de um quilômetro da casa dele. Às quintas-feiras, acontecem aqui neste local shows de rap, né? Os jovens se reúnem e fazem uma espécie de rima livre. E ele foi visto aqui, junto com dois rapazes, que a família não conhece, não sabe dizer nem quem são esses rapazes. E esta foi a última notícia que eles tiveram. Vou falar com a vizinha, que conhece muito bem, né? Já está aí há muitos anos, né? Vizinha da família, conhece o Alexandre. E como que está o coração da senhora no sentido dessa notícia, né? De que ele estava aqui. Porque o que a gente sabe é que o Alexandre era muito caseiro. Ele era muito caseiro. Eu moro de parede meia com a mãe dele e com ele. Ele não sai de casa, ele não tem costume de ficar com amizades. Eu sei disso porque eu convivo lá com eles. Pra sair pra rua, pra pôr um lixo, ele coloca e já entra pra dentro. É um mistério porque a gente não entende, porque ele é tímido. Ele não é, assim, de muita conversa. Ele é um menino educado com a gente e com todos. Com a mãe e o pai, é um amor que não tem nem explicação. Emocionada, ela conta como tem sido difícil ver o sofrimento dos pais. Chegar de tardezinha e eu ver os dois sentados na calçada, olhando por nada, perguntando, questionando onde está meu filho, por que a polícia não vai atrás todos os dias, gente. Eles fazem um apelo para que a polícia não deixe de investigar e para que apareçam notícias sobre onde o jovem possa estar. Como que um pai de família, uma mãe de família vai conseguir trabalhar sabendo, nem sabe onde o filho está. Se o filho está vivo, se o filho está morto. Nem morto aparece. É ruim, é uma notícia ruim, mas pelo menos ele vivo ou morto vai dar um sucesso pra minha irmã. Porque é horrível, são 16 dias, não é 16 horas não, gente. São 16 dias e a DPCA de Aparecida não liga pra minha irmã, não fala nada. Gente, eu peço, por favor, se vocês têm alguma informação do Alexandre Cavalho da Conceição, por favor, gente, me avise, ligue, ligue pra delegada, não importa. É uma mãe desesperada que está pedindo, gente, por favor. Eu peço muito, humildemente. O que você tem que fazer?